Tudo bem, espero que sim, começando mais um vídeo, pra quem não conhece, eu me chamo Raiden e tenho 24 anos, sou casada em mãe de um príncipe Lorenzo e bora lá acompanhar nós aqui na chacra. Hoje é dia 1º de janeiro, o nenenzinho tá ali ó, comendo e brincando né, que o pessoal tá tudo ali ó, comendo. Nós já chegamos aqui na chacra, e vamos curtir hoje, nós vamos nadar, se a Cicela Lorenzo nadou ontem né filho, você vai nadar hoje? Hoje? Vai? Hum Com teu colete, ontem você não nadou com seu colete né, hoje você vai nadar com seu colete né. Pra vovó? Pra vovó? Não pode subir por aí não, neném? Pra vovó vai... A vovó vai limpou aqui? Com a mão. Com a mão? Com a mão. Tava sujo? Ai, Lorenzo sujou já de... E é isso. Olha lá, a Thailinha vai fazer uma trança em mim, Thailinha. Se ficar bom, a Thailinha é boa, se não... Olha lá ruim. Nossa, boa pra ter ver. Oi amor, fala oi. Oi, mãe, é pra começar. Fala amor. Tá feliz ano novo, amor. Fala feliz ano novo. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau. Olha que linda. Rafeinha profissional. Olha, nós falamos juntinho. A moça tá mais varrendo. A moça tá mais varrendo. Não. Varrendo não. Olha lá. Varrendo não. Espera aí, deixa eu ficar de cá. A gente vai mostrar as fontes. O que ele tá fazendo aqui? Aqui não tem forno? Na chácara? Não. A Thailinha não tem forno elétrico? O seu? Não. Eu não tenho um só de... Valeu, tia. Ah, eu também tenho um só de... Valeu. Valeu. Vamos lá fazer? Fumou? A obra de arte da Cécile. Fala, gente. Fala de primeira vez. Fala de primeira vez que ela fez o colô. Fala. Fala. Fala, Fala. Fala. Tá gostodá, não é? Ai, tu tá muito sábado. Alô, neném pegadado. Ai, tu me atrapalhando. Ô, boi, credo. É muito bonito. O senhor vai pegar. Não, não. Ela se imperava com a água. Sai bolinha. Ai, não dói. Tem mais uma mochila? Ai, gente, nós estávamos comendo lanche. Eu esqueci de filmar pra vocês. Agora o povo tá ali na sorveteria. O Lorenzo já tá tomando o sorvetinho dele, né, filho? Deixa eu ver o seu sorvete. De que que é o seu sorvete? Uva. Uva. Ai, eles estão lá pegando sorvete. Eu não quis. Quem tá lá pegando sorvete? Eu tô aqui, nós estamos aqui parados. Eu... É esse. É isso, o Lorenzo já pegou o dele. Tô muito cheio, gente. Nossa, eu não consegui comer o meu lanche inteiro. Eu comi só metade. Eu tô com o estômago embrulhando. Ninguém... Quase ninguém... Não, tem gente que comeu inteiro. Mas comeu assim, ó, estourando. Tá dando pra ver só meu dente aqui. Eu tô muito queimada do sol. Hoje eu nadamos. O dia inteiro não tava muito sol. Mas o maior massa me queimou. Depois eu vou mostrar meu rosto pra vocês. E é isso. Agora já é 10 e... 10 e 25. E... Vamos embora lá pra casa do meu tio. Dar um banho no nenenzinho. E pôr ele pra dormir. Porque... A gente já tá... Cansado. O Lorenzo já tá morrendo de sono. Já tá enjoadinho. Tadinho. E é isso. Mas aí eu mostro mais pra vocês. Porque hoje não vai ter nada diferente. Eu esqueci mesmo de mostrar o lanche. O Rubel ficou bonito, Antônio. Você viu o meu que eu fiz? Ficou muito esquisito. Cadê o Lorenzinho, ó? Com o computador fazer ele andar. Ô, Papai Noel. Olha pra frente, hein? Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Papai Noel. Olha lá a Tia Bia. Dá bala pra Tia Bia. Papai Noel. Olha lá a Tia Bia. Vai lá. Fala pra ela. Ho, ho, ho. Que Papai Noel mais lindo esse. Dá uma bala, Papai Noel? Olha, Papai Noel tá goando a plantinha. Por que você andou muito? Nossa, não, eu não sei. Com a dor daqui, pra você ficar na perna. Depois você toma... Ah, pior, você não pode tomar um ador flex. Delícia. Fez de novo. Macarrãozinho. É chocolate, neném. Esse tá bom? Ih, mas você não tá sabendo, não. Deixa eu ver teu sorvete. Grande, hein? É chocolate, pode morder. Ó, eu achei que tava bom pra mim, hein? Eu pedi pra você pôr pra mim. Deixa eu ver. O limão é bom, a tia é bom, hein? Ah, não, mas lá é bom. Tô lá, a tia é bom, hein? Não, o africano não é bom também. O que que é? O sabor que é? Não. Não, não te gosto, hein? Hum, não. Ô, Valéria, eu comi... Olha a moça pro titio a tua garrafinha. Ué, já trancou, hein? Não, não, espera então. Olha lá, a garrafinha trancou, hein? Vamos lá. O que nós vamos comer agora? Agora. Um sorvete de? Uva. De uva e um churro. Fala, churro? Mãe, tem. Você gosta de churro? Tem. Tem? Uhul! E vamos comer um churro. Tem churro. Tem churro. Não, o trem, eu acho que é trem. Ah, o trem? Sim. Ah, o trem já pode dormir, eu acho. Que jeito que o trem faz? Pup! Mas vai pegar alguma coisa. Pup, pup, pup. Cadê o neném da titia? Cadê? Ô, mãe, que lindeza. Oi? Cai. Cai não? Caiu? Não. Cadê a árvore do coco? O coco. Tem árvore de coco? Coco. Coco? O que que você vai comer agora? Agora. É? O que que chegou? Não. Ei! Delícia? Tá lindo. Dá sorrisão. Dá sorriso. Dá sorrisão. Passa os dentinhos, deixa eu ver. Engole. Engole, que como? Deixa eu ver esse dentinho. Paralisou. Põe água no teu copo. Não, olha minha estátua. Pra mim? Põe água no teu copo pra mim. Nossa, eu deitei ele. Não tem problema. Vai, mãe. Peraí. Fala, tchau, tchau, patinha. Fala, tchau, patinha. Lembra a última vez que o Lorenzo veio aqui? Ele nem andava. Então? Não segurava ele assim, ó, pra ele andar. Olha, filho, o teu ficou na perna. Ficou na perna, assim, ó. Ficou na perna, tchau, 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 tchau. Acabou o sorvete, será? Dois. Ah, que beleza. Quer? Perguntei. Quer? Nossa. Ó, cuidado, só vai cair de novo. Vai cair de novo? Não abre tudo assim, não, filho, isso não cai. Lorenzo. Que que eu tiro do papel pra você? Uhum. Vamos. Não, não cai não. Cai não. Vamos, então, vamos indo. Fala tchau pro parquinho. Tá bom? Amanhã a gente volta. Ó, tá bom? Tá bom, fala pra tia? Fala pra mim se tá bom. Bom dia, gente. Bom dia pra mim, né? E é isso, vou mostrar mais um dia. Ontem filmei um pouco, filmei a nossa noite, nós estamos comendo churros, mas a gente não gostou de jeito nenhum do churros. E é isso. Mostrar mais um pouquinho do nosso dia. Eu tô fazendo um creme, eu tô esfriando, na verdade, o creme branco, porque a minha mãe vai fazer um bolo bomba, a tia Darcy, mãe da tia Elen, tá fazendo pão de mandioquinha, vai crescer aqui. Minha mãe tá fazendo um bolo aqui, ó. Olha o pão, gente. Olha como que cresceu. Olha que pãozão. É pão de mandioquinha. A tia Darcy é mandioca salsa? Ou é mandioca, mandioca? Não, mandioquinha mesmo. É pão de mandioquinha. Olha, não pode fazer maior. Tá bom pão de bolo, mãe? Tá, uma delícia. Você tem que ensinar a receita, né, mãe? Falta cobertura. Não, tem que ser ela que faz. Ela tem que ensinar, é. É bom que ela faz. Não, mas eu tenho que ensinar a receita pro pessoal da internet. Ah, com certeza. Olha aqui, Valé. A mãe vai cortar, tem, né? Bora? Ou não? Não faz sinal. Põe em cima do bolo. Puxa. Não, pode mandar a mesa. Põe aqui, Valéria. Ih, mãe, mas você abriu um e o outro pra o gosmo chá? Vai, Valéria. Aqui, pode pôr. Eu fui pra você buscar o pão. Ah, mãe, eu fui arrumar lugar pra você pôr. Nossa. Nós pode comer o pão antes do café da tarde? Valéria. Olha, ficou fofinho. Esse caso do bolo que minha mãe tava fazendo, chama bolo bomba. É um creme branco. O bolo, o creme branco fica baixo, o bolo. E um... Como chama aquele negocinho? Manganaxe por cima. É muito, muito bom. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não gostou de curtir. Se inscreve no canal. Ative o sininho de notificação pra não perder nada, tá bom? Não perca os próximos vídeos. Vai estar bem legal os nossos dias aqui. Ainda estamos aqui na minha tia. Nós vamos embora, tá? Grande beijo. Tchau. Fiquem todos com Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri